Mas agora, meus amigos, vamos falar, sabe com quem? Com o Arlindo Ventura. Ô, não é parente do nosso Jairzinho Ventura Filho, não. Ô, Arlindo Ventura, você tem um bar aí em homenagem ao Mara Garrincha? Como é que é, rapaz? Um abraço. Ô, Milton, prazer falar com vocês e com os ouvintes aí da Rádio Badeirante. Já passam a falar com São Paulo e com todo o Brasil. Então, temos um bar aqui do Garrincha, em homenagem ao Garrincha. Ele chama-se o torto bar. O torto porque é duplo sentido. Bebe e sai curto e o anjo da perna corta, que é uma singela homenagem a essa figura que nos deixa tanta saudade, né, meu? Isso. O Ricardo Moreira Garcia vai dar uma melhorada no som. Ô, meu caro Arlindo Ventura, repita aí, como é que é? Você tá falando de onde? Onde é que fica o teu bar? Por que homenagem ao Mara Garrincha? Ô, Milton, bom dia pra você. Eu vou repetir porque a ligação tava um pouquinho difícil, mas acho que ajustou agora. Então, bom dia pra você, bom dia pra todos os ouvintes aí da Rádio Badeirantes e obrigado pela oportunidade. Milton, o bar é o torto que fica aqui no centro de Curitiba, no centro velho, é onde você morou e é onde eu te espero aqui, né, que você venha nos visitar um dia, quem sabe. Porque você teve uma trajetória aqui no início e agora, quando você vier pra Curitiba, você tem um espacinho pra você conhecer, né, que é o espaço do torto. E o torto é em homenagem ao Mané Garrincha, o anjo das pernas torta. E tem essa coisa do bar, da figura que bebe e sai torta, mas na verdade é a temática do Garrincha, esse jogador, que nos deixa, assim, uma saudade imensa, né, uma saudade eterna. Ah, é o cara mais querido da história, olha, as três figuras que pra mim são amadas demais pelo povo, além do médico, do professor, porque isso é redundância, né, mas é Mané Garrincha, goleiro Marcos e a figura do bombeiro. Todo mundo, o bombeiro é um ídolo mundial, viu, meu caro Arlindo Ventura, mas no teu bar aí quer dizer que o cheito entra inteiro e sai torto? Isso, sai de emoção, né, você sabe que a Elza esteve aqui um tempo atrás, uns cinco anos atrás, ela saiu do aeroporto e veio direto pra cá, sentou aqui, Milton, no barzinho, nós estamos com trezentos e pouquinhos registros, né, além do material de áudio, de vídeo, né, do Garrincha, que retrata toda a trajetória do jogador. E a Elza esteve aqui e chorou, ela disse assim, minha linda, eu acho que eu fui o grande amor da vida dele, eu acho que eu fui o grande amor da vida dele, e ele foi o grande amor da minha vida. E chorou, e se emocionou, e a Elza nos fez uma visita, assim, brilhante, Milton, sendo que, quando ela foi embora pro hotel, que ela estava hospedada no Hotel Bourbon, eu tive a brilhante ideia, num momento de inspiração, achei que estava faltando alguma coisa, e fui levar pra ela lá no hotel, não com a intenção de vê-la, porque ela já estava um pouquinho, assim, doente e tal, né, e deixar oportunidade pra outros. Mas me deixar na recepção uma lembrancinha de uma escritura do Mané, e levar também umas orquídeas, umas flores, levei também um chocolatinho. E no momento de inspiração, eu escrevi um cartãozinho, falei, poxa, o que é que eu vou escrever? Mesmo sem saber escrever, assim, sem ter grandes inspirações, mas naquele dia eu tive uma inspiração maravilhosa. E os dizeres do cartão, Milton, e o ouvinte da Mané, diz assim, esse presente é para simbolizar o meu agradecimento pela gentil visita da eterna primeira dama do futebol mundial. Tá aí, Milton? Tô aqui, tô ouvindo essa música linda aí. É que eu acho que eu coloquei a trilha na hora errada, é agora ou ali? Isso, coloca aí que eu vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. O brasileiro que não esteve sábado no estádio Mário Filho, vendo e vivendo a festa de Garrincha. Eu poderia falar em noites inesquecíveis e esquecíveis, mas hora bolas. Quantas noites são inesquecíveis e esquecíveis, repito, as noites que o sujeito esquece meia hora depois. O belo, o patético na noite de Garrincha é que ninguém de fato esquecerá. Ninguém. Eu vi sábado no estádio Mário Filho sujeitos que se julgavam mortos, enterrados, há 30 anos. Eu vi uma grão fina fazer o que não fazia desde a primeira chupeta. Chorar, chorar de alegria. Você se lembra de Chalixado e Luíses da Rivalta fazendo o número das fugas amestradas? Pois bem, Mané deu-nos um alto momento chapulhando. E o efeito foi uma bomba. Na primeira bola em que pegou, já o povo começou a rir. Aí é que está o milagre. O povo ria antes da graça, da piruleta. Ria adivinhando que Garrincha ia fazer a sua grande área, como na ópera. Como se sabe, só o jogador medíocre faz futebol de primeira. O craque, o estilista. Sim, ele prende a bola. Ele cultiva a bola como uma orquídea de luxo. Esse rapaz da raiz da serra contemplou-nos com a sua humildade. Em 58 ou 62, o mais indigente dos brasileiros pode ter sido a sua fantasia de onipotência. E por tudo isso, como se ninguém impedisse, como se ninguém lembrasse, As massas derrubaram os portões e ofereceram a Mané Garrincha uma festa de amor. Como não houve igual, assim na terra como no céu. O que eu teria de dizer aos jovens de antes, aos jovens de ambos os séculos, é o seguinte. Envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam. Está vendo, está vendo, Arlindo Ventura? Você declamou o Mané Garrincha e o Nelson Rodrigues entrou na história também direto para o céu. Direto para o céu. Ele mora na Avenida do Céu 33, viu? Está bem emocionado porque ele é o maior fã do Garrincha. Quem é que não era? Quem é que não é, né? Até os mais jovens conhecem Mané Garrincha. Você sabe, Milton, que no nome do Garrincha, tem aquela história do Joaquim Pedro de Andrade, do filme Alegria do Povo. E tem uma narração que diz assim, que quem apelidou o Garrincha, na verdade, o Manoel Francisco dos Santos de Garrincha, foi a Rosa. E diz assim que esse filme pretende mostrar que quem apelidou o Manoel Francisco dos Santos de Garrincha conhecia tanto o rapaz quanto o passarinho. E era um poeta. Na verdade, não era um poeta, né? Diz no trecho do Joaquim Pedro de Andrade. Mas era a irmã dele que cuidou dele após os 13 anos, após a morte da mãe. Coincidentemente, ele perdeu a mãe com a minha idade também, que eu perdi a minha, aos 13 anos de idade. Então, o Garrincha nos deixa muita, muita saudade. E é por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho incansável, né? de poder divulgar e não morrer essa arte de futebol brasileiro. Não, o teu trabalho é maravilhoso. Uma homenagem, toda homenagem à pessoa esquecida é bem-vinda, entendeu? Mas não querendo botar água no teu chope, mas o Arlindo Ventura, as filhas do Garrincha, que são sete ou oito, elas são complicadas. O Rui Castro fez um livro sobre o Manoel Garrincha maravilhoso e alguém buzinou na cabeça delas que, olha, o Rui Castro vai ganhar bilhões de dólares e tal, você tem que ganhar a comissão lá. Ninguém ganha dinheiro com o livro, viu? O livro é só o Shakespeare, se ele voltar aí, ele vai ganhar dinheiro, viu? Então, elas processaram o Rui Castro. Não é perigoso as filhas dele, ah, é, você tem um barco no nome do meu pai, quanto é que nós vamos ganhar? Coitadas, é porque elas estão no desvio, coitadas, porque ele não guardou nada, já se ganhava pouco naquela época, até o Pelé. Entendeu? Então, só que é coitada, elas estão no desvio, então numa dessa puxam tua orelha aí. Você teve essa preocupação ou não? Não, mal assessoradas, viu, Milton? Na verdade, eu conheço lá, Paulo Grande, eu vou todos os anos pra lá. As meninas, duas delas já estiveram aqui. Em 58 foi a Copa do Brasil, né? Que o Brasil ganhou a primeira Copa. Onde nasce o futebol brasileiro é em 58, através de Garrincha e Pelé, estreando junto, você sabe melhor do que eu, contra a União Soviética. Agora, em 2008, fez 50 anos da Copa. O que nós tivemos a brilhante ideia de trazer o Hulk Lindbergh pra cá? Quando eu trouxe o Hulk Lindbergh pra cá, eu trouxe duas das meninas lá de Pau Grande pra se encontrar com ele aqui. Fizemos um grande evento, com a presença aqui do Nevo Pessoas, do Cicu Pira, Valmir Gomes, toda a nata aqui do futebol, da clínica esportiva local, e nós debatemos o que foi aquele momento de 1958, 50 anos depois. E as meninas, como eu vou pra lá todos os anos, e elas também me visitam aqui, eventualmente, elas já sabem qual que é o meu propósito, o meu interesse, né? Que é cultural. De que a figura do Garrincha não morra. Que a gente não deixe esse desenho, né? Que se pode dizer assim, de um futebol arte, sabe? De um futebol, como está nesse texto do Nelson Rodrigues, tão brilhante. Então, eu acho que é simplesmente maravilhoso você poder fazer um trabalho irreconhecido já, até internacionalmente, nós tivemos uma matéria sobre o Bairro do Torto, no Le Monde, né? Durante a Copa do Mundo do Brasil, com cinco fotos, imagens belíssimas. Eu acho que tem que pensar isso. É na manutenção e no resgate. No resgate e na manutenção, pra você poder incentivar as futuras gerações. Entende isso? É isso que eu tô pensando. Milton, a minha... Eu queria acrescentar, se possível, a minha paixão pela mané, ela nasce aí no Jardim Oratório, em Mauá, onde eu nasci. Hoje fala... Comunidade, não. Era favela mesmo, né? Onde a enxurrada passava embaixo da minha cama. Então, eu... Ali tinha o seu Antônio, que tinha a vitrola, a bateria. E no dia da morte do Garrincha, ele colocou os discos da Copa de 58 e 62. E eu vou narrar um trechinho pra você, um trechinho pra você, se você permitir. Pode ser? Não, claro que pode, mas eu quero pedir perdão às meninas, já tem 60 anos, 70, as filhas do Garrincha. Eu quero pedir desculpas pela minha intromissão. Lembrando o que aconteceu com o Rui Castro, felizmente com você, não está acontecendo, porque você é um Garrinchista juramentado, que eu estou vendo, mas eu peço perdão a elas pela intromissão ou desconfiança. Eu peço desculpas pra elas. Imagina, Milton, imagina, não precisa, porque você tem toda a razão. É uma questão de assessoria. São pessoas muito simples, humildes, que no momento foram mal assessoradas. Preciso ser melhor assessoradas e ser, na verdade, também retribuídas pela imagem do pai, de ser reconhecido como tem de ser, como de um grande brasileiro, de uma pessoa que deixou um legado, mas também, Milton, poder reparar alguns erros, fazer algumas indenizações, porque, mas no caso do livro, não é o caso. O caso do Rui é um caso de paixão maravilhoso. O Rui fez um trabalho brilhante naquele livro ali e retratou a figura do Garrincha como nenhum outro personagem brasileiro, não é verdade? Olha, o Garrincha foi gênio e o Rui Castro é um gênio da ponta do dedo no teclado. E olha que antes na máquina de datilografia. Agora é o seguinte, você falou uma passão aí, um nome sueco, Lindbergh e tal, como é que é? É o filho... Como é que ele chama? É o filho do Rui. O Rui Lindbergh é o filho do Garrincha que ele teve lá um filho, teve uma relação com uma pessoa lá, uma relação relântagra, que era o jeito, o estilo do Garrincha, e daí ele fez esse filho lá. E esse filho já esteve no Rio de Janeiro algumas vezes e tal. Em 2008, nós tivemos aqui o Ciclo de Análise da Copa, trouxemos ele para abrilhantar o ambiente e foi um sucesso, porque só o fato do filho vir, o único filho homem dele, porque ele teve outro filho com o Ayrací, que era uma namorada dele, que era o neném, que jogava no fulminês, e morreu de acidente. Teve um outro filho, o Garrincha, que era filho com a Elza Soares, morreu de acidente também em 86. Mas o Garrincha é um pouco mesmo cheio de tragédia. Você veja que o Garrincha está dirigindo o carro, o Galax lá no Rio de Janeiro e bate o carro, a mãe da Elza está dentro do carro e acaba sofrendo no ex-acidente e ela também vem a falecer. A vida do Garrincha é uma vida de muitas tragédias, mas eu prefiro falar do Garrincha não como foi falado no último filme, falar das coisas bonitas do Garrincha, da bondade do Garrincha, o gênio Garrincha, o jeito simples e alegre, o jeito índio de ter. Então, quando eu vi essa vitrola do seu Tominho focando, lá no Jardim Oratório, naquele vilarejo, naquela comunidade, que dizia algumas frases de Pedro Líderson Leite pela vitrola, que era mais ou menos assim. Bola ao centro do campo, a mesma que decidirá a força de Brasil e Rússia na tarde de hoje. Jogadores brasileiros, alguns fazendo forma física com Paulo Amaral, outros conversando, extraia nervosa para o público e para a crítica de Pelé pela minha esquerda do Brasil, Garrincha pela ponta direita e Vavá no comando do ataque. Citecismo até agora contra a ausência de Madola, inegavelmente o grande empolgador do time brasileiro desde que estramos em quineses. Passamos por Romilão, rodamos a cidade de Bebala, o estádio Líderson Levy. Atenção Brasil, o grande partido do Brasil era disputar hoje contra a França, a melhor defesa contra o melhor ataque. A linha do Brasil, que também é muito boa, poderá decidir essa maravilhosa jornada. Choram os brasileiros, abraços que estão dentro de campo. 200 brasileiros entre 50 mil suecos. O Maracanã acontece na Suécia. Brasil, pela primeira vez, se pode dizer, campeão realmente do mundo. E aí, ouvinte da Bandeirantes, Milton Neves, aí nasce o futebol brasileiro no terceiro decisivo jogo de Garrincha e Pelé na estreia pela Seleção Brasileira contra a União Soviética e que não ganha, está fora. Aí nós perdemos aquele medo, aquela síndrome de vira-lata aonde surge Pelé e Garrincha. Como quem diz assim, toque a bola aqui para mim, nós vamos para cima e nós vamos mostrar a magia do futebol brasileiro que não foi mostrada na Copa de 50 com aquela frustração, lamentavelmente, querendo boicotar o goleiro Barbosa uma vida inteira, sabe, um fute nascado, um acidente, e também a brilhante apresentação do Julinho Botelho na Copa de 54, Milton, que brilhantemente na Copa de 58 mandou uma carta para o João Avelange dizendo que não aceitaria, a maior atitude de homem, não aceitaria a vinda para a seleção como titular porque ele julgava por ele julgar na Fiorentina, ele julgava que quem estava jogando no Brasil que tinha direito de ser o titular da seleção brasileira e o titular foi o Joel e o Joel nos treinamentos com a comissão técnica admitiu que o Garrinche e o Pelé vinham melhores. As atitudes que nós fizemos hoje com o que vamos dizer é essa admissão, essa coisa simples, a humildade e ter o entendimento de quem realmente é o melhor e aí que surge a figura do Garrinche e do Pelé para o mundo. Olha, o Julinho Botelho pode ser considerado o maior bom caráter da história do futebol da República Federativa do Brasil. Ele era o dono de Florença na Toscana e realmente ele tinha que jogar porque ele era dono da Itália lá, fenômeno, né? Mas ele mandou na verdade, viu? Desculpa, o Arlindo Ventura, você falou carta, mas é a mesma coisa, né? A comunicação daquele tempo muito demorada, ele mandou um telegrama para a CBF dizendo que o Rui Castro precisa descobrir esse telegrama que deve estar em alguma gaveta lá da CBF e tal, a não ser que tenham jogado fora, entendeu? Porque isso é uma relíquia, porque hoje seleção brasileira e de uns anos a esta parte é igualzinho concurso de Miss. Miss, se puder, arranca o nariz da concorrente para ela não ganhar, para ela ganhar, entendeu? É uma competição feroz, entendeu? E jogador de futebol também, se puder, entre aspas, enfeitiçar um concorrente da posição para não ser convocado e ele sim ser convocado, os caras fazem, entendeu? Agora eu tenho uma curiosidade, peraí, eu quero saber, repita o nome do filho do Garrincha, eu queria saber como é que é? Ulf, U, S, U, L, S, Ulf, 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 que, na verdade, a mãe dele, se desfez dele, ele foi criado num orfanato, então ele se tornou, como se diz popularmente aqui, o filho bastardo, né? E depois ele foi adotado para uma outra família e ele tem esse nome, Ulf, 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 E a mãe loirinha e ele mulato, eu quero saber se ele parece o Garrincha. Ele é unicarno do Garrincha, é a cara do Garrincha, e uma simpatia, uma simpatia, e mulherengo, porque queria pegar minha irmã na cozinha, viu, Ulf? Ah, é filho do homem mesmo. Viu? Peraí, 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 para não perder a oportunidade. Tem uma história, a única que o Digo Sani confirmou das lendas de 58. O Brasil ganhou um jogo lá e o Paulo Machado Carvalho, a maior cartola que o Brasil já teve em todos os tempos, o Paulo Machado Carvalho falou assim, ó, hoje vocês jogaram tão bem que todo mundo pode chegar às 11, não mais às 8h30, às 11, beleza. Mas ele, macaco velho, ele foi lá pela meia-noite e tal, quarto por quarto, estava todo mundo em dupla nos quartos lá do hotel deles de Estocolmo ou de outra cidade lá da Suécia na Copa do Mundo, e meio a Copa. E foi no quarto do Garrincha que dividiu o quarto com o Pepe, o Zé Macias, a bomba da Vila Belmiro. E aí ele entrou e só tinha um, só tinha o Pepe, e o Pepe fingiu que estava dormindo e o Paulo Machado Carvalho fuçou daqui, foi no banheiro e tal, e nada do Garrincha. Aí ele pegou, falou para o Pepe, ô Pepe, você não vai ser dedo duro não, mas é o seguinte, cadê o Garrincha? Ó, não vai falar o que eu falei, mas ele está ali naquele inferninho ali, ó, você vai pela rua Tancredo Neves, perto da Presidente Vargas, no primeiro inferninho é aquele, tá bom? Ah, tá bom. Aí o Paulo Machado pé ante pé foi para lá, entrou, pagou a entrada, como a gente fala lá em Mozambique, porque aqui é ticket, não sei o que, essa frescurada toda, pagou lá a entrada e foi lá para o Saguão. Lá, estava todo mundo lá e tinha uma mesa redonda com sete, oito loiras, com os melões tudo para fora e o Garrincha deitando e enrolando no meio das loiras. Aí o Paulo Machado Carvalho, já um senhor, chegou lá de terno e tal, que não abria a mão nunca do terno marrom dele, botou as mãos nas cadeiras e falou assim, bonito, hein, seu mané? Aí o Garrincha, doutor Paulo, o senhor também aqui na zona? Danadinho o senhor, hein, doutor Paulo? O senhor também aqui na zona. É a única coisa que o Dinossame confirma, o resto é tudo e fala que é mentira que inventaram lá no Rio de Janeiro e tal, principalmente, entendeu? Mas mesmo que isso não for verdade, que coisa linda essa história, fala a verdade, é bem do mané mesmo. É bem coisa dele, você sabe que o mundo para ele tinha um puro nas calças, tem uma história do Luiz Mendes, o gaúcho, radicado no Rio de Janeiro, belíssimo Luiz Mendes, que saudade dessa figura, que deixou uma grande obra também, e perguntado para ele sobre a diferença entre Garrincha e Pelé, e é uma das coisas que as pessoas me perguntam, eu acho necessário, recebem comparações, mas enfim, acontece isso cotidianamente. E aí o Luiz Mendes diz assim, olha, tem uma história que foi vinda comigo, eu estava batendo no posto de gasolina e chegou o Garrincha de calção, camisa nas costas, chinelo de dedo, e começou a conversar comigo, falou, poxa doutor, que bom você vir aqui, queria tanto falar com você, ele chamava o pessoal da insérito, e o Luiz Mendes pronto ali, falou, ok, o que é possível? não é que eu quero inaugurar minha casa lá, que eu comprei com a crioula e tal, que era a Elza Soares, que foi vindo na ocasião, e eu queria que você fizesse aquela enxurrasco que você fez lá na casa do Chico Alívio, que você fizesse igual para nós, lá nessa recepção que a gente vai ter lá na casa. E o Luiz Mendes falou, não, como um bom gaúcho, estarei lá. E no final da conversa, o Luiz Mendes pegou e perguntou para ele, ele falou, qual é o endereço que eu ia lá na sua casa? Ele falou, rapaz, sabe que eu não me lembro, mas você fala o seguinte, você pega a Marquês São Vicente aqui e vai subindo, quando você chegar bem embaixo do sovaco do Cristo, é lá que eu moro. Boa também, boa. Mas eu te interrompi, o que você estava dizendo? O que você ia dizer, eu te interrompi para contar a história de Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória. Eu queria falar para você, Milton, na verdade, que você entrevistou, você tem uma entrevista brilhante, que talvez você até não passe pela tua cabeça que seja uma das maiores entrevistas. Nós temos um outro ídolo nosso, meu e seu, de tantos milhões de brasileiros. E que é uma das entrevistas que eu acho brilhantes, pena que durou só 28 minutos e o ouvinte da Bandeirante pode acertar e ser no YouTube, que foi essa figura maravilhosa, que é tipo privilégio, meu Deus, de conhecer e contar histórias pessoalmente, que foi o Zé Bétio. O Zé Bétio é uma figura marcante na minha vida, uma figura que me influenciou demais. Estive na rádio Record, tomando um cafezinho com ele pela N Bezes lá, que nós estivemos, encontrei lá ele e o Gil Gomes tomando os cafezinhos e olhando aquelas duas figuras brilhantes do rádio, conversando ali na minha frente e eu fiquei mais de espectador, de ouvinte e o Gil Gomes teve a sutileza de perguntar para o Zé Bétio o seguinte, José, você se lembra o primeiro dia que o Zé ingressou no rádio e o Zé olhou para ele com a mão na figura e falou, hoje Gil, rádio para mim é como se fosse o primeiro dia todos os dias. guardadas as proporções é o meu caso, meu amigo. Eu estou em tudo quanto é canto aí, rádio, jornal, televisão, internet, publicidade, ponto de venda, animação de velório, eu faço tudo, desde que seja na língua portuguesa, entendeu? Mas o rádio é a minha paixão. Então, isso que você estava falando do Merchan antes de nós entrarmos lá, é uma coisa que você conquistou, cara, você, você, não quero puxar uma brasa para a sua sardinha, não, você merece mesmo, você tem toda a liberdade através desse veículo da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, para você falar o que você quiser, você sabe que você tem essa liberdade, por quê? Porque você é uma pessoa muito séria e você tem na tua veia a cultura do futebol brasileiro, a cultura do esporte brasileiro, você dá a oportunidade que você está me dando nesse momento, o rapaz lá do Botiquim da Esquina que faz homenagem para o saudoso Garencha, e olha quantas oportunidades que você dá para as pessoas, isso é o que você merece uma conquista sua, porque você tem o que, Mildo, nas veias, notas, seriedade absoluta, aqui que eu aprendi com o verdade, dedicação e seriedade absoluta, é uma pessoa séria, uma pessoa sensível, isso então, se você tem, eu falei para você na mensagem, que eu mandei através do Adriano Hartman, o Deus da Santur, que nos ajudou com o Guilherme para fazer essa entrevista, eu mandei para você dizendo que você tenha todo o sucesso, é de verdade, que você escolha mais frutos, cada vez mais, que Deus te abençoe em você e toda a sua família, sabe, que você merece, viu meu irmão? Pô, Deus te pague, muito obrigado, eu sou uma pessoa como outra qualquer, todos nós temos defeitos, mas uma coisa eu não tenho, eu sou um jornalista esportivo raiz mesmo, de futebol mesmo, não sou paraquedista não, cara que vive de tráfico de influência, sou um caso de banditismo, vagabundo, gente vagabunda que não é do ramo e quer falar de futebol e usa o futebol para meter o pau nos outros, invejosas. Olha aqui ó, o negócio é o seguinte, então, está confirmado aí, né? Gil Milton, vai doutor que é igual a caverna do dragão, todo mundo quer voltar para casa, mas ninguém consegue. Dá o endereço aí, porque é o seguinte, depois eu vou te pedir um favor na sequência geograficamente da capital europeia do Paraná. Dá aí o teu endereço. É rua Paula Gomes, Paula Gomes, olha só, rua Paula Gomes, 354, esquina com Duque de Caxias. Para você saber, meu irmão, se você tem uma ideia, rua Paula Gomes... Pera aí, vou te interromper, eu quero falar da Duque de Caxias, olha outra coincidência. Eu morei numa pensão de musambienses aí, na rua Duque de Caxias, 47, atrás da igreja do Rosário, subindo pela rua São Francisco, ou pela... Eram paralepípedos, entendeu? No piso, ou rua Santa Felicidade, no caminho tinha uma rádio Santa Felicidade do lado esquerdo subindo. Entendeu? Eu morava lá na... Cabiam o quê? Nos dois quartos de uma sala, cabiam as oito pessoas. Nós já éramos 17 de musambinha, até o Zé Sobrinho outro dia morreu aí. O Bolivar Ribeiro, irmão dele, está em Curitiba ainda com a esposa Eliana. Entendeu? Milton Vannes de Almeida Lima, o Mirto Coloro, continua na cidade de Curitiba. O Adonis Galileu dos Santos, meu primo advogado, morreu também. Entendeu? O outro, Moraci, que jogava basquete pra burro lá em Mozambique, ele era funcionário de uma empresa estatal do Paraná, faleceu no acidente também, aliás, foi um acidente terrível no interior, num local lá. Aí, dali uns tempos, os dois únicos filhos foram também na região lá, e tal, pra agradecer lá o que tentaram salvar o pai dele. E os dois bateram o carro também e morreram também. Outra tragédia envolvendo a minha cidade. Mas eu te interrompi de novo, pode falar. Então, a Paula Gomes, Milton, ela é cruzado de Caxias. Nós estamos pra baixo da igreja, três quadras, em frente ao clube Concórdia, aí a próxima esquina já é o Bar do Toro. E a Paula Gomes, curiosamente, tá escrita Paula Gomes, mas na verdade fala o FTO, que eu acho uma injustiça, porque, Milton, só pra ter uma ideia, FTO chama-se Francisco de Paula Gomes, não tem o FTO. Veja só o que é a cultura brasileira, né? Eu preciso reivindicar uma hora aqui que coloque Francisco de Paula Gomes, porque era um tropeiro que fazia Porto Alegre e Sorocaba e gastava uma grana dele própria fazendo a justificação do Paraná do estado de São Paulo pra ser independente. Então, essa rua é tão importante por quê? Porque ela começa na rua Praça 19, que é o dia 19, dia da independência, 19 de dezembro, né, Milton? E quem faz a transição é o Zacarias, igual a Vasconcelos. Por isso que existe a Praça Zacarias aqui em Curitiba. Mas o Paula Gomes tem uma importância ímpar nas ruas de Curitiba e as pessoas desconhecem isso, sabe? E que é o dia da emancipação do estado, do Paraná e do estado de São Paulo, entende? Então, tem o seu valor, né? E eu estou aqui localizado na rua Paula Gomes esquina com a Duque de Caxias. Paula Gomes 354. Rua Duque de Caxias. Então, eu vou te pedir um favor prozaico, fácil, melhor dizendo. Eu queria que você fosse aí na rua Duque de Caxias 47. É um prédio. Debaixo é uma família que mora lá e em cima é o apartamento que a gente morava. Apartamento modesto e tal, atrás, a primeira construção depois da traseira, vamos dizer assim, da igreja. Igreja, como é que chama mesmo? Igreja, eu falei e já esqueci. Igreja da ordem. Então, e eu queria que você tirasse uma foto pra mim lá, porque a última que me mandaram, eu estava aí em Curitiba fazendo um evento da Renault, que era patrocinadora do Terceiro Tempo da Band também, e lá em Bariguinho eu faço muito evento corporativo por lá. Entendeu? Como em várias partes do Brasil. E aí, de madrugada, com o Petralha, que foi no meu evento lá, com o filho dele a bordo de uma SUV, e duas horas da manhã passamos lá no prédio e tal, está pintado lá, mas com cores, sabe, esquisitas lá. Eu queria que você tirasse uma foto pra mim na rua do Caxias 47 e depois você manda pro Guilherme Cimatti, o meu fiel escudeiro, tá bom? Com certeza, eu vou te enviar com o maior prazer, Milton, viu? E eu só tenho que te agradecer por tudo, pela oportunidade, e agradecer o ouvinte da Bandeirantes, né? E, olha, uma emoção muito grande falar com você e falar que você existe mesmo. Você falou com o Zé Beto, o Zé Beto existia, ele riu, né? E eu digo pra você agora que você existe, que eu vou seguir falar com você, né? É, e agora eu sou cidadão de Curitiba, viu? O Pierre Pratsuelo aí, levou a julgamento aí, 38 votos, eu tive 34. Quatro contra, entendeu? Dois vereadores, torcedores do Atlético Paranaense e dois do PT, mas eu ganhei de 34 a 4, entendeu? Mas um abraço pra você, parabéns por homenagear o Garrincha, e eu... Agora, eu quero uma foto do filho do Garrincha, por favor, me manda também, junto com a foto da minha república, a república dos Muzambas, rua Duque de Caxias, 47, primeiro andar. Eu vou te enviar, eu vou fotografar, vou te mandar pela... Isso saiu na capa da Gazeta do Povo, naquela ocasião, quando o jornal ainda era jornal, a foto minha é do Ulf Lindeberg, aqui dentro do bar, e foi um encontro memorável, onde as pessoas vieram tirar fotos aqui com ele, e se emocionaram, né? Saber que era o filho do Garrincha, sangue do sangue, né? E as pessoas da terceira idade, principalmente, que estiveram aqui, a crônica esportiva, então foi uma emoção, assim, gigante, viu, meu? E eu só tenho a agradecer a você mais uma vez pela oportunidade, e agradecer aí o ouvinte, e agradecer São Paulo, a cidade que eu amo, que eu adoro, e que a gente está torcendo aí por dias melhores, tá bom? Muito obrigado, viu, rapaz? Felicidades para você, Arlindo Ventura, começou humilde também numa comunidade, que falam hoje, né? Mas é a famosa favela, onde nasceu em Diadema, numa favela também, Denilson Show, uma das figuras mais importantes, sem dúvida alguma, da televisão brasileira, apesar de só 10 anos de profissão, entendeu? E detalhe, campeão do mundo, pentacampeão do mundo, o menino podia ter caminhado aí por caminhos, caminhando por caminhos, sim, redundante, mas caminhos tenebrosos, perigosos, ele não, ele foi jogar bola, e o futebol o norteou, e hoje ele é um grande cara, e curou-se de Covid, e o Chico Garcia escreveu nas redes suspensas, que ele estava, sabe, uns 44 segundos do tempo, Denilson Show, Denilson Show morreu, depois ele, atenção, Denilson Show não morreu mais, e depois, Denilson Show desmorreu, um abraço para você, e até a próxima, viu, logo, logo eu vou aí em Curitiba, Rua Duque de Caxias é comigo mesmo, Valeu Milton, um grande abraço!